Olá, amigos aqui do canal Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de contar uma história que me foi repassada há muito tempo, dos meus tempos de menino aqui no município de Autos, ainda dos anos 70. Autos era uma cidade mais pequena que hoje ela está se tornando uma grande cidade, não tenhamos nenhuma dúvida disso, grande quantidade de conjuntos habitacionais que surgem todos os instantes, a todo momento. Essa história se passou exatamente no ano de 1970, pouco antes da Copa do Mundo, do México, em que o Brasil sagrou-se tricampeão mundial de futebol. O município de Autos tinha na época 25 mil habitantes em média. Desse montante de moradores, cerca de 70% viviam na zona rural e 30% na cidade. Era, portanto, uma cidade muito mais rurícula, muito mais voltada para o setor agrícola, para o setor primário, uma cidade efetivamente bucólica, muito mais pacífica. E todos os acontecimentos eram tratados assim como um absurdo, né? Aconteceu qualquer coisa, todo mundo tomava conhecimento de imediato. Cidade pequena, a notícia corria rápida. Basta ver que um dos costumes que nós tínhamos à época era sentarmos as calçadas de casa, nossos pais, nossos avós, para conversar. E ali eles conversavam de tudo. Contavam sobre casamento, sobre batizado, quem está deixando a cidade para ir trabalhar fora, quem está chegando de volta para participar de alguma solenidade festiva. Período de festejos, então, nem se fala. A cidade ganhava uma vida e um colorido completamente novos. E era isso, era uma vida simples, uma vida bucólica. As famílias todas se conheciam, se irmanavam, se ajudavam. Tanto é que a gente chamava todo mundo de tio, porque eram amigos entre si, os nossos pais. Portanto, aqueles amigos eram considerados irmãos e, portanto, nossos tios. Mas, enfim, o que foi que aconteceu em 1970 em Altos, que causou tanta espécie? Eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu gostei, e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar vídeos novos aqui no canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos ao vídeo. No bar do Chico Cazuza, no centro da cidade, o bar do Chico Cazuza, inclusive, é muito conhecido por conta dos versos de Zé da Prata, que foi o nosso maior poeta, poeta da sátira. Ele fez um poema sobre o bar do Chico Cazuza. Eu vou deixar nos comentários para que você conheça esse poema. Lá ele estava se preparando num determinado dia do mês de abril ou maio de 1970 para as suas atividades cotidianas e foi ao poço pegar água. A água, naquele tempo, era no poço ou no sistema de chafarizes, sistema público. Quem tinha seu poço cassimbão era abençoado. Não havia poços tubulares, poços de águas profundas. Ele puxa a água do poço e vê uma mancha esquisita na água, alguma coisa que estava acima da água, pairando acima da água, cheirou, viu aquilo e se entendeu que era petróleo. E colocou no caminhão, ele tinha um caminhão que eles chamavam naquele tempo de fenemê, colocou no caminhão, deu a partida, imediatamente o caminhão pegou e aí ele ficou alegre, gritando é petróleo, é petróleo, descobri petróleo, petróleo no meu quintal. Chamou a turma para passear com ele de carro, de caminhão fenemê. Foi o riba do seu Bernardino, que era o dono de posto de combustível nas proximidades. Foi o nosso amigo Cabeto, foi o nosso amigo Jofre, foi o nosso amigo, meu tio Gonzaga, o nosso amigo Roberto Gentil e muitos outros que faziam o Clóvis Raulino, que é conhecido como Caroba, que é o atual diretor de cultura do município. E o José Olindo, que também fazia parte daquele grupo de jovens adolescentes, crianças quase adolescentes naquele tempo, e também participou dessa jornada, ele foi até o desastre, mais ou menos 3 quilômetros do centro da cidade, voltou, era petróleo. Aí correu a prefeitura, imediatamente o prefeito municipal da época, que era o doutor José Gil Barbosa, foi lá e constatou que havia aquele produto dentro do poço, todo mundo ficou assim eufórico, a cidade inteira foi tomada por um sentimento de otimismo imediato, além da questão da Copa do Mundo, agora a cidade também tinha petróleo, o prefeito imediatamente mandou uma carta. Para Petrobras, naquele tempo era difícil, meu amigo, não é como hoje você manda um e-mail, não é como hoje você manda um zap, um whatsapp, ou então vai lá no Telegram e deixa uma mensagem, ou no Facebook, ou no Twitter, nada disso, naquele tempo era carta, carta escrita à mão, muitas vezes escrevia à mão, depois passava para datilógrafo, ou então simplesmente ditava para datilógrafo ou datilógrafo, e quem tinha um curso de datilografia, que era escrever à máquina, era um profissional requisitado, vou dar só um exemplo aqui, o Roberto Carlos, o grande cantor brasileiro Roberto Carlos, ele começou a sua vida como datilógrafo do Ministério da Educação, lá no Rio de Janeiro, à época, ainda funcionava lá no Rio de Janeiro, foi bem, nos anos 50, final dos anos 50. Então, ele mandou a carta para Petrobras, Petrobras automaticamente ficou muito animada, designou técnicos para viajarem ao estado do Piauí, agora você imagina o estado de euforia em que a cidade ficou nesse período, de repente começaram a pipocar, verdadeiramente pipocar novas informações, o bairro Batalhão, que ficava um pouco adiante, do centro, dentro da quadra urbana, mas era periferia, em torno da Via Férrea surgiu o bairro Batalhão, e aí também pessoas, olha, eu achei petróleo no meu poço, no meu poço Cacimbão aqui no quintal daqui de casa, petróleo é petróleo, vieram os técnicos da Petrobras, fizeram os estudos e tiveram uma constatação. Agora é que são elas, eu peço que você assista até o final do nosso vídeo aqui, tá? Bem ali pertinho do Chico Cazuza, tinha o posto Bernardino Luiz Teixeira, posto de combustíveis Bernardino Luiz Teixeira. Eram dois tipos de combustível, era o óleo diesel e gasolina, não tinha álcool ainda, estou falando de 1970. Seu Bernardino fora vereador em duas oportunidades, era um líder político, um comerciante muito requisitado, muito amigo, inclusive, da minha mãe, dona Anaíde Maria da Silva, da minha tia, dona Amália Souza, eram os vizinhos da nossa residência, era o hotel Nossa Senhora de Fátima, onde minha mãe residia também, ficava ao lado da residência do seu Bernardino, dona Totonha, sua esposa, me confirmou essa história, dona Antônia Teixeira e Melo Teixeira. Ela era irmã de um ex-prefeito chamado Pedro Melo. São famílias distintas, são famílias requintadas, são famílias de muita dignidade do nosso município, trabalhadores. Aí o senhor Bernardino notou que estava tendo muito prejuízo, ele abastecia o tanque do posto de combustíveis e daqui a pouco, cadê o combustível? Daqui a pouco, cadê? Não está ganhando dinheiro, não está nada. Ele demitiu uma turma de dois rapazes, depois continuou, disse, não, estão me roubando. Demitiu outro grupo de mais dois, demitiu quatro funcionários ao todo e começou a receber informações que o município estava tendo petróleo. Estava tendo petróleo e ele chamou uma equipe da empresa que o abastecia para fazer uma verificação, uma aferição no tanque de combustíveis do seu posto, do posto Bernardino Luiz Teixeira. Chegou lá. Esse posto fica no centro da cidade, tá, pessoal? Ele foi Cris Petróleo, depois porque pertenceu ao Paulo Santos Rocha, já falecido, juiz do trabalho, e hoje em dia ele se chama Falcão, posto Falcão 1. Pertence a um nobre empreendedor aqui do município de Autos. E lá no posto Bernardino Luiz Teixeira, os técnicos da empresa confirmaram que havia um furo no tanque de gasolina. O que é que aconteceu de fato? Esse furo vazava o combustível, esse combustível alcançava o lençol freático, que são as águas subterrâneas. Aqui a água é rasa, né? São três metros, se cavou três metros, deu, não veio d'água. Aqui mesmo em casa tem um poço cacimbão aqui do lado, do lado aqui da nossa biblioteca, que fica a três metros. A água praticamente a flor do chão, né? Você cavou ali, já tem água, mina, brota, é muito rico o lençol freático. E aí o combustível vazava para o lençol freático, que ia sair no poço do seu Chico Cazuza, ia sair no poço do seu João, lá do seu João Batista, lá do Bacurizeiro, da dona Amélia, lá do batalhão. Várias pessoas relataram. Está lá os técnicos da Petrobras, levaram os materiais para estudo, quando voltou, disse, não, isso aqui não é petróleo, isso aqui é já o material beneficiado, né? Que é combustível, é gasolina. Então está vazando de algum lugar, como só tinha nessa época, nesse momento ali, esse posto, né? Porque depois surgiu um outro posto, bem do lado que era o posto da dona Carmelita Soares, que também foi uma grande empreendedora, uma mulher de muito valor, de muita luta, né? De muita grandeza. Ela tinha um posto de combustíveis bem do lado. Mas depois, isso aí, foi em 1973, 74, em outro momento, né? No caso, só tinha esse posto, que era o posto do Sr. Bernardino. E ele, perdendo dinheiro, não sabia por quê, houve um vazamento. E aí, o pessoal da Petrobras e todo mundo ficou assim um pouco entristecido. Mas, de repente, vem a Copa do Mundo, em junho, e as conquistas do Brasil. Pouco tempo depois, a história caiu em completo esquecimento. As pessoas começaram a festejar os jogos, as conquistas, e a própria Copa do Mundo, que foi vencida pelo Brasil, numa goleada memorável contra a Itália, 4 a 1, último gol histórico do Carlos Alberto Torres, que era o nosso capitão, depois foi técnico do Flamengo, da própria seleção brasileira. Então, é isso, pessoal. Essa história eu queria dividir com vocês aqui. Eu gosto muito de contar histórias da minha cidade, aqui do município de Altos. Já dizia um grande escritor russo, Leon Tolstoi, para falar, fale sobre sua aldeia, para escrever, escreva sobre sua aldeia, para contar histórias, conte histórias sobre o seu lugar. É isso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, o sino. Vamos adiante, porque aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.